Oi gente, tá começando mais um Cinecomenta e hoje eu vou explicar pra vocês o filme que acabou de estrear na Netflix, Os Órfãos. Então, antes de explicar o filme, vocês precisam saber de um fato muito importante pra vocês entenderem melhor o filme. Ele foi baseado no livro de Henry James, A Volta do Parafuso, de 1898. De lá pra cá, tiveram cerca de nove filmes baseados no livro. É, inclusive existe uma série da Netflix, A Mansão da Residência Blind, que é inspirada no livro. Enfim, o filme é bem semelhante ao livro. O livro é contado por uma pessoa não identificada, que está ouvindo o seu amigo Douglas ler um caderno deixado por sua amiga governanta antes de sua morte. A história, no geral, é bem semelhante, mas existem algumas diferenças que eu acho interessante trazer pra vocês. No livro, a Flora e o Miles eram super atenciosos, super carinhosos, e no filme o Miles não era nem um pouco, nem carinhoso, nem atencioso, nem nada. Outra diferença é que no filme o Miles é expulso da escola por ter enforcado um amigo. Já no livro, o Miles é expulso da escola e não se sabe o motivo. Uma das diferenças mais gritantes é que no livro, a Kate e a Sra. Goose eram tipo BFFs. E a Kate via o Queen e a Jessel, e a Sra. Goose acreditava nela. E no filme, elas não se dão nada bem, e a velha não acredita ou finge não acreditar em nada que ela diz. E por fim, o fato mais importante, no livro, claramente, ao meu ver, a casa era sim assombrada pelos fantasmas da Jessel e do Quint, e que os dois queriam matar as crianças. No final do livro, a Kate consegue salvar a Flora da Jessel, mas o Miles acaba morrendo. Existem pessoas que acreditam que o livro também deixa aberto a interpretações, mas eu acredito que não. Enfim, deixando claro as diferenças entre os dois, bora para a explicação do filme. Para mim, a questão do filme é a seguinte. No início, o filme parece deixar claro que aqueles fantasmas do Quint e da Jessel realmente existem. E eu acreditei nisso no começo, já que se a gente for parar para pensar em relação a outros filmes de terror, é que o Quint matou a Jessel naquele lago em que a Kate encontra ela no final. E a alma dela ficou presa naquela casa juntamente com a alma do Quint. Já que a Sra. Goose dá a entender que deu cabo no homem. E até alguns minutos antes de terminar o filme, eu achei que eu tinha entendido. Mas quando a gente tem aquela rebobinada na fita, e a gente para naquela cena em que a Kate está segurando os desenhos da mãe, eu tive uma outra percepção. O que aconteceu para mim foi o seguinte. A mãe da Kate parece ter alguns problemas psiquiátricos e algum tipo de esquizofrenia. Ela acredita realmente que existe alguém perseguindo ela. E isso é deixado claro na cena em que ela liga para a Kate. A Kate, aparentemente, não teria herdado nenhum traço dessa genética da mãe. Mas eu acredito que a partir do momento que ela entra naquela casa e descobre que existiram aqueles assassinatos ali e toda aquela tensão em cima dela por diversos motivos, como a falta de controle com Miles, ter que cuidar da Flora. Enfim, isso acaba fazendo com que esse traço aflore. E o filme já evidencia que antes dela ter todos aqueles problemas, ela já tinha alguma coisa errada. Eu não sei se vocês lembram, mas a Kate só dorme de luz acesa por algum motivo. E o Miles percebe aquilo e diz que ela dormir de luz acesa não vai protegê-la. Então ali já dá para entender que ela tem algum passado nebuloso. E o que eu acredito, e eu tenho provas de que talvez eu esteja certa, Primeiro, lá no take final, em que a Kate está fora de si, querendo que a Flora e o Miles contem sobre os fantasmas, e ela acaba quebrando a boneca da Flora. E o Miles vira e diz que a boneca está quebrada, assim como a Kate. Para mim, aqui foi uma pequena dica da diretora para a gente poder entender o final do filme. Outra prova, estou cheia de provas. Outra prova é a entrevista da diretora Flória Cidismond, em que ela diz, eu queria que a Kate se redimisse. Eu queria contar uma história mais pessoal. Então, para mim, quando ela fala dessa questão de contar uma história mais pessoal, eu logo penso dela estar falando sobre ela, sobre a Kate, e não sobre a casa em si. E o último take do filme, a Kate está no quarto dela, com os dedos todos feridos, de cabeça baixa, andando por um quarto, como se ela tivesse se dado conta de que ela talvez seja louca. Enfim, essa foi a minha teoria. Realmente, o filme, ele é muito aberto e âmbigo. O próprio Finn, em uma entrevista, e a Brooklyn disseram que gravaram diversos finais e nem sabiam qual teria sido o escolhido. O Finn termina dizendo que ama filmes, que ao final do filme você fica... Acabou? Eu odeio. Mas enfim, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau.